Música Vim aqui falar pra você justamente sobre se corre ou não corre, se treina ou não treina antes de uma prova, da sua prova alvo, da sua prova A, se você deve correr, se você não treina, como é que é esse negócio, como é que funciona? Bom, talvez você não vá ficar muito contente com a minha resposta, porque depende, depende de muita coisa. Eu não posso de uma forma genérica chegar aqui pra você e falar, treina, você tem que fazer 20 minutos antes da sua prova, sua prova é no domingo, então no sábado você vai pegar, você vai fazer 20% da sua prova numa frequência cardíaca X, na intensidade Y. Cara, infelizmente, eu não sei como é que foi o seu planejamento de treinamento, eu não sei em que condição você está chegando nessa prova, eu não sei qual é a prova, se são 42, se são 5 quilômetros, em que parte do seu ciclo de treinamento está essa prova. Então eu não posso bater no ponto de que você vai treinar ou você não vai treinar. Tem alguns aspectos que eu gosto de seguir pra fazer o planejamento do meu treinamento, do treinamento dos meus alunos. E o que é? Justamente, quanto mais treinado está o meu aluno, mais eu tenho que manter esse corpo em treinamento, eu tenho que manter esse corpo no movimento, fazendo atividade. Então, se eu tenho uma prova de 42 quilômetros no domingo, vamos supor, colocar 30 minutos numa intensidade de prova, abaixo da intensidade de prova, ou 10 minutos na intensidade de prova, na velocidade que você quer encaixar na prova, é uma abordagem interessante, porque você acaba gerando um fator psicológico pro seu treinamento, a questão de você estar encaixando o ritmo, de você já estar pensando, você está botando a sua energia, o seu foco na prova, você está sentindo o seu corpo, você vai se sentir melhor, você fica mais confiante pra sua prova. E além do que, você mantém o seu corpo, digamos, acordado. Você encaixou essa atividade pra manter o seu fitness, digamos assim. Assim você continua o seu condicionamento, você mantém o seu condicionamento. E a cada dia de treino que você não treina, o seu corpo segue aquela velha máxima da lei do uso e do desuso. Você está usando o seu corpo, ele vai se preparar para que o próximo uso, a próxima utilização, não agrida tanto o seu organismo. Ele vai sempre compensando. E da mesma forma, se você não usa, você tende a perder. Esse é o grande ponto, que é o ponto do polimento do seu treinamento, no qual você vai ganhando esse condicionamento, vai ganhando esse condicionamento, você está usando, usando o seu corpo, usando o seu corpo, o seu corpo está ficando mais forte. Mas da mesma maneira, como ele está ficando mais forte ao longo do seu treinamento, você também está ficando mais cansado. Então esse equilíbrio entre estressar o seu corpo e descansar o seu corpo é fundamental dentro do planejamento. Aí dentro desse polimento, você vai chegando ali nos 15 dias antes da prova, você vai diminuindo a intensidade, vai diminuindo o volume, principalmente, do seu treino. Você pode botar em questão de intensidade, intensidades mais próximas da prova, para o seu corpo se adaptar ao ritmo de prova, para ele ficar mais próximo do que ele vai fazer na prova, mas com um volume menor, para justamente você conseguir descansar no seu corpo, mas ainda mantendo esse fitness, mantendo esse condicionamento para a sua prova, para você não perder esse condicionamento. Aí você vai chegar na prova, fazendo todo esse polimento, todo esse processo tem que ser visto de onde você está vindo e onde você quer chegar. Por isso que eu não posso simplesmente chegar para você e falar, não, na quinta-feira você vai descansar, na sexta você vai fazer um intervalado, no sábado você vai fazer uma soltura. Isso tem que ser feito de uma forma mais individualizada, ok? Tem que saber o aspecto, a bagagem que esse atleta tem para fazer isso ou não fazer isso, se ele vem de lesão, se não vem de lesão, se ele está com alguma fraqueza, beleza? Então, é dessa forma que a gente vai fazendo esse planejamento, é de forma individualizada. Vai treinar num dia antes? De forma genérica? Eu aconselho que você treine leve, só para soltar, mais para aquela questão da tensão pré-prova, para você estar mais relaxado, seu corpo tirar um pouco da ansiedade da prova, para você já estar mais pronto para você ir para a prova, para você ter uma noite melhor de sono, não para ganho de condicionamento e não tanto para polimento, ok? De uma forma segura é mais ou menos isso. Um dia antes você dá uma soltadinha, você não precisa fazer forte, ok? Transcrição e Legendas Pedro Negri